E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a vocês se inscreverem em nosso canal, se você não é nosso inscrito, né? Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando, que estão deixando aquele like pra nós Que estão comentando, estão se inscrevendo no canal E também lá na nossa página, no Facebook, curtindo e seguindo a gente lá, né pessoal? Grande abraço a todos vocês, né? Então pessoal, não sei se é só comigo o que acontece, ou se acontece com vocês também Mas tem certas pessoas idiotas, às vezes, que vêm conversar com a gente Ai, como é que a vida de vocês é tão pra cima? Vocês conseguem as coisas, conseguem isso, conseguem aquilo, conseguem aquilo outro Parece que tudo pra vocês dá certo Acontece que pra nós funciona das seguintes formas A gente, enquanto que a gente está trabalhando Enquanto que a gente está trabalhando O pessoal, às vezes, está por aí Pela casa Dos outros, fofoqueando Fofoqueando, falando mal da vida dos outros E se preocupando com a vida dos outros, né? Enquanto isso, a gente, graças a Deus, está aí trabalhando Sempre com a casa cheia Sempre na atividade, né? E hoje não podia ser diferente, né? Hoje é... Domingo Dia 22 1h35 E, graças a Deus, a gente está mais uma vez trabalhando De porta fechada Domingão, enquanto que os outros estão por aí E a gente está trabalhando Como a gente tem bastante serviço A gente tem a meta a cumprir E a gente fica trabalhando de porta fechada Pra poder entregar os nossos serviços E assim E assim poder atingir nossos objetivos, né? E claro que se a gente trabalhar mais A gente tem que ter mais condições que os outros, né? Mas muitos não sabem o trabalho que a gente passa Aí, cada dia, no nosso serviço, né? Então, pessoal Aqui estamos com O minibug M Estamos grudados nele aqui Graças a Deus já está funcionando bastante coisa nele Vamos entregar ele no prazo Pro nosso cliente Já coloquemos O setor Não vou mostrar o setor agora pra vocês Na próxima eu mostro Mas, assim, eu já posso Já podemos mostrar alguma coisa, né? Então, tá aí, pessoal Vira pra um lado E vira pro outro Então, na sequência Eu faço um videozinho melhor pra vocês Como já mencionei antes Não tô... Não... Caraca, enrolou tudo Não tô tendo tempo de fazer video aí pra vocês, né? Ontem eu não consegui fazer um videozinho Não consegui postar Aí, então, eu resolvi fazer esse videozinho aí na corrida aí Porque a gente tá trabalhando pra atender as metas até o final do ano E nós vamos trabalhar mais ainda com as portas fechadas Não posso tá pegando mais nada de serviço Porque eu tenho que concluir os serviços que estão aqui dentro Pendente para ser entregue até o final do ano Por isso, estamos com as portas fechadas Mas, graças a Deus, estamos sempre cheios de serviços aí Como vocês podem observar no video aí da oficina aí São 270 metros Que tá cheio até o teto Dá pra se dizer, né? E, claro que o começo aí foi uma grande brincadeira aí Que a gente resolveu fazer, né? Que tá chegando as épocas festivas aí E a gente resolveu dar uma zoada aí com o pessoal aí Mas é isso aí, ó Grande abraço a todos vocês Esse é mais um videozinho Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa aquele like pra nós E obrigado a todos que a gente tá Não estamos postando vídeo aí, ó Não sei quantos vídeos mais vou conseguir postar pra vocês até o final do ano Mas vamos estar informando tudo direitinho aí Do que vai estar se passando na oficina Se não der também pra informar Depois eu faço um videozinho aí Pra todos vocês E 2020 vai ter aquela O retorno daqueles vídeos que a gente postava sempre no horário direitinho aí Pra vocês poderem acompanhar tudo que tá acontecendo aí Então, um grande abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E bom final de domingo aí Grande abraço e fui!